Então, tem um lugar ali, acho que no segundo compasso, aí eu faço mais piano, aí vocês entram muito forte sempre, eu estou um pouco mais intimista ali, é o oitavo tempo, é esse aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou um solo da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo já por 30, 35 anos. Também sou regente de algumas orquestras. A ideia de se formar um quarteto de trombones já era muito antiga. A gente teve uma primeira formação ali por 1983, que logo depois terminou. Quando eu ingressei na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, ali por 85, 86, tínhamos três dos integrantes daquela primeira formação, o Donizete, o Chipolete e eu. E resolvemos iniciar um quarteto de trombones muito mais como uma forma de estudo, nada assim a fim de profissional. Meu nome é Fernando Chipolete, sou trombonista da USESP já há bastante tempo. Dou aula na MSP, Escola de Música do Estado de São Paulo, e na Academia da USESP, trombone embaixo. O Wagner me convidou para fazer parte da USESP, com o Eleazar de Carvalho, era o maestro. Aí, no NAIP, nós tivemos a ideia, tiveram a ideia de tirar o NAIP de trombones da orquestra e apresentar como solista. E aí começou esse projeto, as músicas eram escritas especialmente para o grupo e outras eram transcrições. E a gente foi fazendo, viajando pelo país, fazendo essa divulgação do instrumento, que o trombone até hoje ainda não é muito conhecido. Então, imagine há 20 anos atrás. Porém, com o tempo, isso foi se aprimorando, nós acabamos desenvolvendo repertório vasto, conhecemos vários compositores que acabaram escrevendo obras para a gente. E a gente também começou a tocar bastante em várias salas de concerto, em vários eventos. E o grupo acabou ficando bastante famoso naquela década de 80 e 90. Eu sou o Marcos Sadau Shirakawa, hoje sou diretor artístico e regente titular da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Toquei trombone, fui trombonista, atualmente estou sem tocar. Minha relação com o grupo Trombonismo, desde o seu início, muitos anos atrás, inclusive até chegamos a fazer concertos com ele, participei também do grupo Trombonismo. E hoje é uma satisfação grande de estar encontrando o Wagner e o Chipolete, que são da primeira fase, e também o Carlos Calinhos, que foi o meu aluno, e o Eduardo. Eu sou o Carlos Freitas, trombone solo da Orquestra Sinfônica da USP, trombone solo da Orquestra Filarmônica Baqueana SESI, São Paulo, e professor de trombone na Escola de Música do Estado de São Paulo, a IMESP. O quarteto de trombonismo, ele vem de uma formação bastante antiga, né? Então, antes de eu começar a tocar, eles já desenvolviam um trabalho de música de câmera com o quarteto de trombones, que a princípio era um projeto inédito, que não havia no Brasil esse tipo de formação. Então, desde muito cedo, eu já acompanhava meio que de longe esse trabalho, e tinha uma admiração muito grande pelos integrantes. Esse quarteto fez muita coisa importante, ganhou alguns concursos e várias apresentações no Brasil e no exterior, mas ele teve uma... as atividades pararam, né? Ao redor de 2001, por aí. Depois de 2000, a gente meio que... alguns membros do quarteto pararam, cada um foi seguindo um pouco sua vida. E nesse espaço de 2001 a 2012, 2013, São Paulo ficou com uma lacuna muito grande desse tipo de atividade, né? Não se criou mais nenhum outro quarteto nesse nível que desenvolveu esse mesmo tipo de trabalho. E agora, nessa formação atual, desde o ano passado, numa conversa até mesmo, sem mais nem menos, com o Chipolete, e resolvemos convidar dois novos integrantes, que já tinham sido parceiros com a gente, ou como aluno, ou como tocando em outra orquestra também, e resolvemos tentar essa nova formação. O Wagner e o Chipolete foram meus professores também. Comecei a fazer aula com o Chipolete, depois fui aluno do Wagner. Meu nome é Eduardo Machado, eu sou o primeiro trombone do Teatro Municipal de São Paulo, primeiro trombone da Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro. No ano passado, eu fui convidado pelo Wagner e o Chipolete a integrar o quarteto trombonismo. Um motivo esse que me deixa muito feliz, porque desde que eu comecei a tocar trombone, o Wagner, o Chipolete e o Carlinhos são pessoas em quem eu sempre me espelhei para tocar, porque sempre foram referências aqui no Brasil. Com essa nova formação, a principal meta era a gente conseguir gravar. A gente nem pensou ainda em tocar concertos nem nada. Assim que nos encontramos pela primeira vez, falamos, vamos tentar gravar todo o repertório que a gente já tinha, na verdade antigo, de 1980, 1990, dessa época toda. E começamos a ir atrás desse repertório. Eu tinha muita coisa em casa, dentro dos meus arquivos. Eu reformatei todas as obras, fiz uma edição nova, para que a gente pudesse ter um acesso melhor a essas músicas que a gente está gravando nessa semana agora. Muita coisa guardada na gaveta e estar na gaveta não tem valor nenhum. Então resolvemos registrar essa passagem e divulgar o nosso trabalho com esse CD agora. Eu acho que é um momento bem especial para a música popular brasileira, no sentido do que foi feito para esse tipo de formação. Então, popular que eu digo não somente é o caráter do estilo, mas no geral. Esse tipo de criação para esse repertório não era muito popular e ficou durante muito tempo sem ter esse tipo de composições, compositores, escrever para esse tipo de formação. O repertório do CD, a ideia principal, é que seja de música brasileira exclusivamente dedicada ao grupo trombonismo. A maioria delas são de compositores que também eram mais famosos, ou eram mais conhecidos na época de 80, de 90. Porém, a gente também incluiu algumas obras um pouco mais novas, de alguns compositores mais amigos, que a gente tinha um acesso mais fácil, e acabamos coletando todo esse repertório de obras exclusivamente brasileiras. Bom, sou Silas Falcão, trombonista. Hoje eu sou o Academista da USESP, eventualmente eu toco ao lado de um dos integrantes, que também é meu professor, que é o Wagner Polischuk. É um repertório muito complexo, muito difícil de ser gravado. Eles conseguiram pegar composições antigas, já de trombonistas consagrados, como o Gilberto Gagliardi, e estão fazendo músicas muito novas também, coisas que realmente são inéditas. Por exemplo, músicas, peças do Rodrigo Lima, que é um compositor super novo, e que tem músicas com temperos diferentes. Meu nome é Darren Coleman Milling, eu sou um trombonista baixo do Quinteto de Metais São Paulo, e sou artista da Edwards Instrument Company. Eu venho dos Estados Unidos, toquei com a Orquestra da Filadélfia como convidado, e também eu sou diretor do Low Brass Project. Eu acho muito importante esse projeto que o Wagner e o trombonismo estão fazendo hoje em dia, porque não tem registro de trabalho tão bem feito como foi pelos compositores, tanto pelos instrumentistas do Brasil. O Brasil hoje em dia tem trombonistas de alta linha, e esse projeto vai demonstrar realmente a qualidade que eles atendiram. Nós, como trombonistas, é muito importante mostrar o repertório brasileiro, mostrar isso para o mundo, que a música brasileira é muito rica. E a intenção do projeto de também estar reunindo várias gerações de músicos, de trombonistas, é muito importante também para o nosso meio. É um projeto de música de caráteres diferentes, né? Então a gente vai ter aí uma gravação bem rica e bem diferente em relação aos estilos musicais. A gente vai ter aí uma gravação bem rica e bem diferente em relação aos estilos musicais. A gente vai ter aí uma gravação bem rica e bem diferente em relação aos estilos musicais.